a conta está aqui conectada, perfeito, e agora o que vamos fazer? produtos, consultoria, atendimento, assim vai aparecer a pessoa, só vai chegar aqui em produtos e vai levar, está lá habilitado de novo, ela pode comprar em outro momento, então ela pode chegar e clicar naquele botão novamente e vai para sua página de vendas novamente, tá bom? então tem um fluxo para poder a pessoa chegar na página de vendas, tá, mas o que eu quero? eu quero saber que aquela pessoa especificamente chegou na página de vendas, do outro lado, pronto, é isso, perna e apoio preenchido, é quando a pessoa chega em sobre produtos, custo de finanças, quer clicar na página de vendas, ele é marcado em outras pernas do fluxo, ou seja, tem que construir muito mais aqui, né, então vamos lá, tem que poder não perder tempo com isso aqui, já vamos explorar, perfeito, já está a consultoria aqui, o que eu vou fazer, já está tanto a consultoria, como, é, acima, tanto a consultoria, como aqui a, o que vai receber, vai ver, as conversas que foram atribuídas para elas, estão abertas, tá bom? vou colocar isso aqui, muito mais simples, para poder a gente não perder tempo também com isso aqui, vamos pensar agora no quiz, esse quiz aqui é a parte muito interessante, porque esse quiz, a gente vai brincar um pouco com os recursos do Manishap, foguetinho, cadê foguetinho? Vou fazer algumas perguntas aleatórias aqui, para ser rápido, não precisa ser real, mas depois você sai. Aqui você vai, vou fazer diferente, se ele vai pagar todas de vez, não é uma boa prática você pagar todas de vez, então várias perguntas, pode ter 10, pode ter 20, pode ter 100 perguntas aqui, e a pessoa vai, é legal ter muita coisa, apesar de ser o questionário gratuito, sua planilha gratuita, e tudo interligado, ou qualquer dúvida.